Enquanto na Assembleia Legislativa, a deputada petista Beatriz Serqueira aguarda mais duas assinaturas para completar as 26 necessárias para que seja apresentado o requerimento para a abertura de uma CPI, uma comissão externa da Câmara Federal, segundo o deputado Rogério Corrêa, também do PT, vai acompanhar o acordo que está sendo construído com a Vale para reparação de danos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Nós aprovamos um plano de trabalho de uma comissão externa que vai fiscalizar e acompanhar este acordo que está sendo costurado entre a Vale e o governo de Minas para ressarcimento dos prejuízos que o Estado teve e também as famílias dos atingidos e os atingidos sobre a tragédia criminosa de Brumadinho. Os membros desta comissão especial são praticamente os deputados que fizeram também parte da CPI de Brumadinho. Nós iremos ao Ministério Público Federal nesta sexta-feira, a partir das 10 da manhã, com uma visita para sabermos a opinião do Ministério Público Federal, que tem sido crítica ao acordo. O acordo é por um valor muito reduzido em relação à dívida e, ao mesmo tempo, não se sabe como será a fiscalização desse procedimento, como que estão as escolhas daquilo que precisa ser ressarcido de fato ao Estado e também aos atingidos. Há uma reclamação nítida dos atingidos não estar participando desse processo. Enfim, é preciso saber o que está envolvido nesse acordo, pois a Vale foi responsável por um crime que tirou a vida de 270 pessoas, poluiu completamente um rio, devastou a natureza e não pode simplesmente querer pagar ao mínimo as famílias e ao povo que ela deu esse enorme prejuízo. Além disso, também, nenhum governo pode se dar ao direito de negociar valores menores com a empresa que comete crime por perspectivas de obras ou perspectivas, às vezes, até eleitoral. Então, é algo muito milindroso e preciso do acompanhamento do Legislativo. E, na semana que vem, nós temos duas audiências públicas também marcadas. Uma com os atingidos, que será no dia 3, e a outra com todos os atores envolvidos no dia 7. Tudo isso antes da reunião do dia 9, onde nós esperamos que não seja fechado nenhum acordo que não seja realmente transparente e não tenha o aval de todos. É preciso ter cautela numa hora desta. A próxima audiência para a construção do acordo com a Vale para a reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho será no dia 9 do mês que vem, justamente, o primeiro dia de trabalho oficial do novo procurador-geral do Ministério Público, Jarba Soares Júnior, à frente do cargo, conforme nós informamos na coluna em cima do fato. O procurador, que teve o nome anunciado na terça-feira à noite pelo governador Romeu Zema, toma posse no próximo dia 4, uma sexta-feira. Como dia 8, terça, é feriado e o Ministério Público Estadual vai emendar com a segunda-feira, conforme já comunicou aos servidores da instituição, o procurador-geral já assume, tendo um primeiro compromisso extremamente aguardado e polêmico. Repórter Edilene Lopes